Um novo menu entra em cena no A.E. Café Cozinha, do casal Valkyria Fagundes e Igor Lopes, em almoço e jantar de quarta a domingo. A dupla de profissionais é notável, faz comida consistente, com muitos molhos e acompanhamentos delicadíssimos. Mesclando técnicas francesas com brasa e defumação e se aventurando em uma cozinha completa, de cabo a rabo, eles fazem da charcutaria e dos pães de fermentação natural, as sobremesas excelentes com café coado à mesa. É comida apaixonada e sem preguiça. Igor é chefe e Valkyria é confeiteira. O que sempre me faz perguntar se a escolha dos cargos foi feita após se descobrirem apaixonados ou se os sinos tocaram para os dois ao se descobrirem nessas funções cabalisticamente complementares. Ambos têm formação francesa e foram picados pela impetuosidade da cozinha espanhola. Igor trabalhou com o Kik da Costa, para mim um dos grandes mestres da cozinha mundial, e ganhou um acesso a uma cozinha moderna, com muitos vegetais, cores, texturas e sazonalidade. Valkyria Lopes aplica as sobremesas clássicas à sensualidade das paixões brasileiras. A torta de queijo gorgonzola com doce de leite, que já sugeri aqui em tempos atrás, é a grande sacada que, com um twist simples, que no caso é o gorgonzola, sai do andar térreo óbvio e ganha todo o andar superior do palato. A Cozinha E continua servindo um festejado café da manhã. É um achado para ir com amores e amigos e fica na Rua Áurea, 283 Vila Mariana.